Minha mãe morreu, sobrou pra mim fazer um negócio que eu odeio, trabalhar. Odeio trabalhar. Odeio trabalhar. Mas fiz muita coisa trabalhando. Trabalhei na rosa, catei cebola, carreguei cebola, cortei cebola. Trabalhei na safa da batata, catei batata, carreguei batata. Na safa do café, apanhei café, carpi café, bandei café. Chipei pau de fazendeiro. Mas depois de tanto café, tinha que tomar um leitinho também, né? Pessoal, pensa que a vida... Fiz muita coisa pra sobreviver, animei festa infantil de palhaço. Eu, meu melhor amigo do pretinho, melhor amigo de infância do pretinho, a gente fazia um par de palhaços. Era o palhaço rapadurinho, o palhaço chocolatinho. Não por causa da nossa cor, é que na nossa cabeça dá pra chupar os dois até amolecer. Eu lembro que a gente cobrava 150 reais pra animar 6 horas de festa. 150 reais, 6 horas de festa. Pô, eu lembro uma vez eu vesti de palhaço, fui receber do cara. O do vestido do palhaço, foi fumar um cigarro. A criança da festa chegou e falou, credo, o palhaço fuma, ele... Toma no cu, moleque, vai. Vai se fuder, carai, vai. Moleque viado do carai, vai. Ó, o pau do palhaço é preto também, olha aí. Eu fui receber o cara fazendo o cheque e falou, viu? Se eu der 100 reais a mais pra vocês, vocês fazem uma suruba com a gente? Falei, porra, cara. 100 reais pra fazer uma suruba? O cara falou, é... Falei, ah, faço, né? Eu faria de graça, não sei que ele queria pagar 100 conto pra nós. Falei, só ver se meu parceiro faz também. Falei, Du, toma pra fazer uma suruba aí por vintão? Ele também faria de graça, né? Eu lembro que entrou no quarto a mulher, entrou o cara, eu, o Du Pretinho, ficou aqui atrás de mim. O Du, a mulher tirou a roupa, o cara, a mulher tirou a roupa, o cara tirou a roupa, eu tirei a roupa. O Du tava atrás de mim com aquela calça bambolê. Sabe aquela calça bambolê? Ele já tava sem cueca, o filho da puta. A hora que ele baixou a calça, caiu aquele pau preto no chão. A hora que o pau dele bateu no chão, fez um barulho. Eu achei que ele tinha caído no chão. A hora que eu olhei do ar, tava desenrolando aquela rola preta, apareceu uma mangueira de posto de gasolina. Ele deu dois tapas no pé, a bicha começou a levantar, aparecia o braço do Darth Vader. A cabeça da rola dele falava pra mim, venha para o lado negro da força. Ele não tinha sangue suficiente pra deixar a rola toda dura, a bicha dobrou, parecia uma naja querendo dar o bote aqui. Quando eu olhei por baixo, ele não tinha ovo não, era um pulmão respirando pro pau dele. Ele começou a passar um creme na cabeça, a dona da casa olhou e falou, é vaselina. Ele falou, não, é Vicky Vaporub pra não doer na garganta da senhora. Ele botou a mulher de quatro, botou a rola, começou a bombar, aparecia uma doze engatilhando. Hora que ele gozou, aparecia um tiro de canhão. A mulher gozou. A mulher gozou. Blup!